Olá, muito boa noite, internauta da Faculdade Boas Novas, seja bem-vindo a mais essa live que nós estamos entregando para você no dia de hoje. Nós estávamos com um pouco de saudade dessas lives, né? Essas lives que nós fazemos aqui na página da Faculdade Boas Novas, com a intenção de trazer conhecimentos novos para você e apresentar as novidades que a Faculdade Boas Novas está trazendo aí para públicos gerais, né? Uma faculdade que nós se fecha somente dentro do seu público, mas que se abre para as populações de fora, para todas as pessoas que estiverem ali conectadas, né? Dentro da internet e estiverem à procura de conhecimentos. Hoje vamos falar sobre mais um conhecimento, sobre mais uma oportunidade que a Faculdade Boas Novas está oferecendo aí para todas as pessoas do Brasil inteiro, né? E eu peço que se você já está chegando à nossa live, que você comece a deixar o seu like aí, que você comece a deixar o seu comentário aqui dizendo de que lugar você está falando com a gente. E o importante também é que você pegue e compartilhe essa live com os seus colegas. Pode mandar via WhatsApp o link da live, você pode também compartilhar dentro do seu perfil. Isso vai ser muito importante para podermos levar esta mensagem para o maior número de pessoas, né? Para que nós consigamos empatar com esse conhecimento que é oferecido aqui via essas redes sociais para o maior número de pessoas. Alexandra Muniz chegando aqui na live. Muito boa noite, Alexandra. Alexandra, né? Seja bem-vinda à nossa live da Faculdade Boas Novas. E nós vamos hoje falar sobre um tema que eu gosto muito. É um tema que me apaixona por motivos óbvios, evidentes, né? É uma área na qual eu transito já durante toda a minha carreira profissional. E estou com um grande convidado, já quero chamar esse convidado logo de cara, professor Jones Moura. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, professor Hernan. Boa noite. Boa noite aos internautas. Mais uma vez, uma satisfação enorme nós estarmos aqui para falarmos sobre esse assunto, né? Desse veículo de comunicação que gostamos tanto, que admiramos tanto, que é companheiro, amigo de todas as horas, que é o rádio, né? E os elementos que compõem esse meio de comunicação de massa, né? Toda plástica, todo conteúdo, tudo aquilo que é feito no rádio, de alguma forma, encanta, porque adentra pelos ouvidos. E a fé, ela é gerada pelos ouvidos. A palavra do senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E o rádio, né? Que era durante muito tempo considerado esse veículo cego, hoje ele ganha olhos, mas ainda assim mantém o seu encanto. Ainda assim, o rádio, ele se reinventa, ele se moderniza, passa por um período de convergência e aqueles elementos que estão dentro, que compõem, seja um programete, seja um programa, seja uma entrevista, seja uma transmissão ao vivo, seja uma música, seja um jingle, seja uma trilha branca, seja uma vinheta e seja um esporte comercial, né? É isso, esse tópico que nós vamos abordar mais uma vez, o esporte comercial, que prende a atenção, que chama a atenção, né? E que faz com que a pessoa fique ali observando aqueles 15 segundos, aqueles 30 segundos, 45 segundos, com informações que são úteis, necessárias para quem está do outro lado consumindo o áudio, consumindo o conteúdo. E por falar nisso, o mercado de áudio só cresce, né? Com o advento da tecnologia, o desenvolvimento das tecnologias, das novas tecnologias, esse mercado só tem a crescer e mais e mais conteúdos estão aderindo o áudio para a propagação e para a divulgação daquilo que se propõe. Seja áudio descrição, seja podcast, seja audiobook e por aí vai. O áudio está ganhando cada vez mais espaço. Isso mesmo, professor. Você falando aí sobre as características, né? Do rádio que foi considerado aí, sempre é considerado, na verdade, aquela mídia que nos faz imaginar muitas coisas, né? Quando você utiliza a fala, você não está apresentando elementos visuais. Então, você, evidentemente, o seu cérebro vai ter que começar a imaginar as cenas que estão se passando. Eu acho que isso é mágico dentro do rádio, né? Trazer esse elemento de imaginação, colocar dentro também da possibilidade de compreensão do ouvinte. O seu papel de intérprete imaginativo daquilo que você está dizendo. Eu acho que isso é mágico. Não apenas, professor, a gente não se apaixona por rádio, apenas pelo rádio ser como ele é, mas pelo que ele representa de fato, né? Não apenas em nós, enquanto comunicadores, mas também na audiência, né? Aquela rádio companheira que está ali do seu lado, que passa o dia inteiro tocando, no trânsito inteiro acompanhando você. Então, esse universo é sempre muito mágico, é sempre algo que é muito grato, né? De a gente sempre se referir a todos esses temas. Mas você tocou ali no finalzinho, em algo que nós vamos falar hoje, que é spots de rádio, né? Nós vamos falar mais especificamente sobre os spots de rádio, porque o curso de extensão de criação e produção de spots comerciais para rádio está com inscrições abertas, né, professor Gomes? Nós temos aí, agora, a partir desse momento, alguns dias para já iniciar esse curso, um curso que será prático. Conte um pouco mais para a gente do que se trata essa temática que você abordará no curso. Pois é, professor Hernan, agora, né, já nesse sábado, dia 10, agora, nosso encontro seria lá para o último sábado, mas aí a procura muito grande, a gente precisou adequar algumas agendas e ficou para esse sábado agora. Então, muita gente procurou, muita gente solicitou que fosse adiado aí para mais no sábado, e agora surgiu essa oportunidade, né? E esse é o momento. Esse é o momento de você aprender conceitos básicos, pelo menos o básico, porque hoje o rádio, o rádio sempre foi simples, não só hoje. O rádio sempre foi um meio muito simples, enquanto que, outrora, era necessário aí uma equipe de 10 a 15 pessoas para fazer um programa de televisão, hoje, e naquela época uma pessoa fazia o programa de rádio, hoje continua do mesmo jeito, né? Com um aparelho de smartphone na mão, você consegue fazer uma transmissão ao vivo para o rádio, você consegue fazer entrevista para o rádio, você consegue gravar as sonoras e editar no próprio smartphone, e você consegue produzir um esporte comercial no próprio smartphone. Então, esse curso serão quatro sábados, quatro encontros que nós teremos a partir do dia 10, nós vamos aprender a fazer comercial, gravar, editar e finalizar um comercial de rádio. Nos softwares de edição, vamos utilizar dois softwares de edição, gravação, edição, mixagem, masterização, e vamos utilizar também aplicativos de gravação e edição no smartphone, tá? Então, hoje, o rádio sempre foi simples, o rádio sempre foi, como o senhor falou aí, um veículo que acompanha, um veículo amigo, um veículo companheiro, de fato, o rádio continua sendo, por quê? Por causa da linguagem, o rádio tem uma linguagem amiga, é uma linguagem de proximidade, onde o ouvinte, ele acaba tendo no locutor, por causa do carisma, da locução, da voz, da proximidade, ele acaba tendo ali, sem conhecer o locutor pessoalmente, mas ele acaba tendo uma certa intimidade com o locutor, e por isso o veículo se torna um veículo amigo. E os spots comerciais não são diferentes. O spot comercial de televisão tem um certo distanciamento, ele é meio chapadão, ele apresenta ali as ofertas. No rádio, não. O rádio, ele dá a liberdade de dizer, ei, você, é, você aí, você mesmo, eu quero chamar a sua atenção, eu quero conversar com você, entendeu? Nessa linguagem de primeira pessoa, de segunda pessoa, o rádio, ele evita falar na terceira pessoa, coisa que a televisão fala muito, né? Mas o rádio, ele traz muito pra si, né? Pra aquela conversa, pra aquele diálogo, e isso não foge da linguagem publicitária, da propaganda no rádio. E falar de propaganda, a propaganda de rádio é uma das mais antigas, que existe no meio de comunicação de massa. Aqui no Brasil, por exemplo, ela foi autorizada, o rádio começou em 1922, nós vamos agora, pra 2022, completar no Brasil 100 anos de rádio. Na verdade, ele já tem, já tem 101 anos, porque os primeiros experimentos foram em 1919, lá em Pernambuco, na Rádio Clube de Pernambuco. Mas a rádio estreou no Brasil em 1922, a primeira transmissão. Oficialmente, né, professor? Já com o programa. É, é isso mesmo. E a primeira emissora estreou no Rio de Janeiro em 1923. Começou com aquela sociedade, né, de amigos ali, de carnê, de comprar os equipamentos e manter no ar. Durante muito tempo, ela ficou sem propaganda, porque era proibida. Os jornais podiam ter propaganda, a revista podia ter propaganda, que era os meios de comunicação de massa da época, mas o rádio não. O rádio se mantinha aí com a sociedade dos amigos. E da sociedade alta, classe alta, né? Quando chega na década de 30, aí o rádio precisando se manter, e a proliferação já muito grande, o presidente Getúlio Vargas encontra no rádio um meio de fazer uma integração no Brasil, de norte a sul do Brasil. E aí ele permite com que muitas emissoras sejam instaladas, né, em diversas regiões do país, utiliza o rádio como meio de integração, e permite, então, a partir da década de 30, que o rádio se mantenha por propagandas. Ele assina um decreto, e então a propaganda passa a valer no rádio. Antes disso, surge aquela expressão jabá. Já ouviu falar, né? Com certeza. Muito bom, por sinal. Pois é, o jabá... Mas não é esse jabá, é outro jabá. É, o jabá... A propaganda, essa expressão jabá vai surgir justamente aí nesse processo de dar um alô para o fulano lá da taberna, né, que mandava um jabá para ele, e era o jabá mesmo, o charque. A carne salgada, né? E aí surgia essa expressão. Ele dava um alô para o comércio e ganhava aí um pedaço de jabá. Então surgiu... Era uma boa parte, fazia um escambo, né? Fazia a menção e você recebia ali alguma coisa em troca. Algo, inclusive... Exatamente. Inclusive na Bons de Ferro, de alguns lugares, feiras, principalmente no interior, ainda tem muito disso. Exatamente. É isso mesmo, professor. E então, não tinha como a rádio se manter com propaganda, porque a propaganda não era paga. Era permitido mandar alô, falar do comércio, mas em contrapartida não ganhava nada. E aí, na década de 30, Getúlio Vargas então autoriza. A partir de agora, as emissoras podem vender espaços comerciais. E a gente vai ter o primeiro comercial, né? Que foi uma luta para fechar a parceria com o português, dono de uma padaria, que era o Pão Bragança. O Pão Bragança foi o primeiro comercial oficializado no rádio brasileiro e era um dingo. O que é um dingo? Um dingo é um comercial cantado. É uma música pequena, que fala de um estabelecimento, que fala de um serviço, que fala de alguma empresa. E foi justamente o Pão Bragança, né? O primeiro comercial do rádio. E aí, desde aí, os anunciantes passaram a gostar e passaram então a procurar o rádio para divulgar seus serviços através de propagandas. Agora, a maioria havia dificuldade de gravação. Não tinha os estúdios que tem hoje. Então, a maioria dos primeiros comerciais, eles eram ao vivo. Tudo entrava ao vivo. Rádio e novelas eram ao vivo. Programas de calor, de shows, tudo era ao vivo. As rádios eram verdadeiros teatros. Auditórios gigantescos. Era a diversão do rico, a diversão da classe alta. E no meio ali de uma rádio novela, no meio de um rádio jornal, no meio de um show de caloros, entrava alguém ou o próprio locutor para fazer ali uma propaganda. Depois, com a modernização, com a chegada, o advento de novas ferramentas, então foi se permitindo, assim como a partir da década de 40 aqui no Amazonas permitiu gravar músicas, os comerciais também foram adentrando de forma gravada. E hoje, aí foi necessário dividir isso. Os comerciais que eram ao vivo, hoje, a gente chama de merchandising. Ao longo do tempo, foram criando especificações para os comerciais. Então, o comercial não tinha um tempo necessário, era um texto, era um poema, era aquilo que achava interessante para aquele período ali, de um minuto, dois minutos, né? Enquanto estivesse falando do produto e passasse a mensagem. Depois, com a procura, com a grande demanda, foi necessário reduzir o tempo dos comerciais. Os comerciais passaram a ser gravados, tiveram tempo específico, e hoje a gente tem os comerciais divididos aí em frações de segundos, de tempos de segundos, que vai de 15 segundos, é sempre assim, tá? 15 segundos, comercial de rádio. 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Sempre de 15 em 15, é a classificação de um comercial gravado para rádio, e para a TV também ainda funciona assim. O interessante, professor, é que você ainda, ainda no rádio, você encontra muito comercial de 1 minuto, né? Coisa que na televisão é muito difícil. Mas você estava falando agora dos estórios. Isso. No rádio é o mais comum, é por causa do tempo, e fica um pouco mais solto no rádio, né? É mais espontâneo. A TV é tudo cronometrado ali, não que o rádio não seja, mas principalmente rádio superlocal, hiperlocal, rádio comunitária, rádio de pequenas cidades, né? Se permitem mais. As rádios dos grandes centros já é um pouco mais complicado essa questão de tempo. Por quê? Os segundos, eles contam muito dinheiro, né? Os segundos no rádio e na televisão. E aí, decidiram então fazer breaks comerciais para dividir uma programação entre um programa e outro, entre o intervalo para que os personagens ali da rádio novela pudessem tomar uma água, descansar um pouco, entrava aquela propaganda. Depois que isso veio a ser gravado, aí criou-se o nicho, né? De esportes comerciais, que é essa produção que a gente tem hoje com uma produção meio cinematográfica, né? Os efeitos especiais, a trilha branca, a trilha sonora, que a gente chama de BG, o background, que é aquela música que fica de fundo, né? E as várias interpretações e os vários tipos de comerciais foram surgindo também. E aí surgiu a merchandising. A merchandising era justamente o comercial, o spot comercial lá de trás, os primeiros, que eram feitos ao vivo. E agora tudo que é feito ao vivo é chamado de merchandising. Então nós temos o break comercial, todo comercial que entra no intervalo, ele entra como spot, spot comercial. E todo comercial que o locutor faz ao vivo é chamado de merchandising. Seja o locutor no estúdio, ou seja o locutor externa. Alguns chamam de externa, né? Ah, o fulano vai para a externa lá na loja tal, lá em tal lugar. É uma merchandising também, mas é chamada de merchandising externa. A merchandising no estúdio e a merchandising interna. Então tem essas classificações. Ainda essas merchandising, professor, elas têm também estilos de locução, né? Não é apenas você ir lá e falar, tem sim um estilo próprio. A gente vê isso aqui muito também, em Manaus ainda se utiliza muito, principalmente em frequências musicais, né? Perfeito, muito bem. Aí a gente tem os gêneros. Assim como a gente tem gêneros musicais, forró, samba, pagode, toada, romântica, a gente não tem esses gêneros musicais, a locução também tem seus gêneros. Os programas radiojornalísticos, ou radiofônicos, né? Nem tudo é radiojornalismo, eles também têm seus gêneros. Tem um programa jovem, tem um programa infantil, tem um programa de humor, tem um programa jornalístico, tem um programa de entrevista, tem um programa de entretenimento, enfim, dividido aí por esses gêneros. E a locução também, né? Para cada programa e para cada horário do dia, é ideal ter uma locução. E para cada serviço, também tem um tipo de locução. Para cada empreendimento, um tipo de locução. E para cada... E dentre os tipos de locuções, a gente tem os tipos de vozes também, que é dividido em vozes, né? Por exemplo, eu quero fazer um comercial com uma voz masculina, no entanto, essa voz masculina tem que fazer uma locução padrão. Qual é a locução padrão? Aquilo que hoje se chama de locução harmonizada. É essa locução normal que a gente está conversando, um pouco mais séria, né? Uma locução institucional. Aquela locução mediana, falando um texto jornalístico ali, e tem a locução, aquela locução bem up-festa, a locução jovem, né? Nesta, nesta, neste sábado, começa! Isso é uma locução jovem, que é bem parecida com uma locução de varejo. Qual é a locução de varejo? A locução de varejo tem a ver com aquele mercadinho. Alô, minha amiga! Alô, meu amigo! Nesta sexta-feira, venha aproveitar! Super promoção, entendeu? Então, essa é a locução de varejo. E tem aquela locução mais harmonizada, né? Aquela locução que é a voz um pouco romântica, mas que é necessário baixar o tom. Então, nem todos os locutores conseguem ter essa dinâmica de fazer todos os tipos de locuções. Aí é que entra o banco de vozes, os bancos de dados, para a gente ouvir um locutor e, olha, eu quero uma voz de impacto. Qual é uma voz de impacto? Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, realiza, neste sábado, na Avenida General Rodrigo Otávio. aí entra aquele fundo, tem uma voz de impacto. Eu não tenho para chegar o tom daquela, né, aquela frequência de impacto. Mas, para isso, tem bancos de vozes que você compra a voz, olha, eu quero uma locução de impacto. O locutor já sabe, é aquela locução mais arrastada. Sexta-feira. Sexta-feira, 13. É interessante que você, falando sobre isso, eu fiquei até pensando aqui numa nova perspectiva mercadológica, para quem se profissionaliza na locução, são esses bancos de dados, né, que você estava falando muito bem. Não é apenas você gravar o comercial para rádio ou trabalhar numa emissora radiofônica. É você poder estar dentro desses bancos de dados e gravar o office com o seu timbre de voz. Porque você também colocou, nem todo mundo consegue fazer todas as vozes, né? Eu já recordo, professor, em outros momentos, ter contratado vozes nesses bancos. E nós somos pagamentos ruins. Ainda se mantém uma lucratividade na maioria dos bancos, né? É um mercado muito bom. É um mercado que só tem crescido, professor. Até porque esses bancos de vozes, por exemplo, eles gravam de todos os tipos de locução. Eu participo, por exemplo, de um banco de voz com mais de 200 locutores do Brasil. As grandes marcas do Brasil estão nesses bancos de vozes. E gravam para a TV e gravam para o rádio. A locução para o rádio, ela é a mesma locução para a TV. Depende do cliente, depende do tipo de serviço, depende do que o cliente quer. Olha, eu quero uma locução, eu quero uma locução caricata com a voz do Scooby-Doo. Vou procurar no banco de voz. Quem faz locução caricata? Aparece um cara lá. Ei, 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 salsicha, meu filho. Salsicha, meu filho. Estou falando ao contrário, né? Então, você vai encontrar. Você vai encontrar nesse banco de voz locução caricata. É aquela locução que não é a voz da pessoa, mas é um personagem. Por exemplo, eu quero um locutor que imite o Silvio Santos. Você não pode contratar o Silvio Santos, mas você pode encontrar uma voz caricata que imita o Silvio Santos e encontra nesses bancos de vozes. E aí você compra a voz e produz o comercial de acordo com o que você quer. Você quer uma voz infantil. Poxa, mas está difícil encontrar. Entra no banco de voz. Esses bancos gravam para a rádio e gravam para a TV. E se quiser o comercial, eles também produzem. Eu tenho um valor a ser pago. E se quiser a sua voz, compra a sua voz. Então, são vários os estilos de locução. São vários os tipos de esportes comerciais que a gente tem e que é possível encaixar a voz na sua marca. É possível você escolher uma voz. Olha, esse locutor aqui eu não gostei, mas eu quero uma voz assim que seja uma voz parecida com o meu comércio, uma voz parecida com o meu empreendimento, uma voz parecida com a minha. E você vai procurando lá na lista, né? E encontra. Sempre vai ter alguém que vai atender a demanda e a expectativa daquilo que você quer. Então, os esportes comerciais são diversos, professor. Diversos. Aquele comercial jovem no varejo, de festa, aquela voz jovem, uma voz grave, às vezes, ela combina para um comercial jovem. Nem sempre. Uma voz aguda, ela às vezes pode fazer uma locução de impacto, não com aquele impacto de uma voz pesada, grave, mas dependendo do que o cliente se propor, ele pode fazer. Aí vem a questão da interpretação, que é fundamental no comercial. A interpretação do texto. O texto conta muito. O texto de esporte comercial não tem nada a ver com o texto jornalístico. É totalmente diferente, é uma outra narrativa, é uma outra interpretação, porque você vai viver aquela cena, você vai encenar. É por isso que, em muitos casos, e é imprescindível ter pelo menos noção de teatro, de interpretação, porque o esporte comercial ele conta uma história, ele conta uma história, ou ele narra, ou ele mostra, e você, os produtos, está falando de um produto, e tem que adentrar naquela cena, tem que viver aquela frase, tem a sua voz de locutor, vai ser a voz daquela loja, vai ser a voz daquela faculdade, vai ser a voz daquela instituição, então você tem que vender como se fosse seu, como se você fosse parte daquele empreendimento. O comercial, ele passa a vida, o comercial bem gravado, bem produzido, ele envolve tanto quanto uma música, em contrapartida, quando ele é mal feito, não tem graça. É, feito o contrário também, Zurti, né? Professor, várias coisas como essas, nós vamos ter dentro do curso, spots comerciais para rádio, que será ministrado, pelo senhor, aqui na Faculdade Boas Novas, em um curso de extensão, que atribui 20 horas complementares complementares para alunos da Faculdade Boas Novas ou para pessoas ali do Brasil inteiro, ex-alunos, profissionais formados, profissionais que queiram ou não profissionais que queiram se aprimorar dentro dessa área. Nós temos aqui dentro do nosso interior, vem aqui o Hilton, que está falando com a gente de Careiro da Várzea, né? Tem muitas emisoras lá no interior que podem, locutores, que podem fazer parte aí desse curso, se profissionalizarem dentro dessa área da locução comercial, é uma área que é muito promissora conforme o professor Jones acaba de expor aqui para a gente, e você, é claro, tem aí toda essa possibilidade de se inscrever no link que está aparecendo aqui na descrição dessa live, porque o curso começará agora no dia 10 de abril, será ministrado ao vivo, será ministrado pelo professor Jones, e o preço é completamente acessível. Nós estamos falando de um curso que vale 70 reais, 70 reais que podem ser pagos em boleto bancário, transferência bancária, PIX, em qualquer meio de pagamento, cartão de crédito, enfim, todas as modalidades de pagamento numa plataforma 100% segura como a Hotmart, que faz todo esse gerenciamento ali do pagamento, e para quem é acadêmico da Faculdade Boas Novas, ainda com um desconto muito bom, um desconto que vai deixar o curso ao valor de 50 reais. Esse acadêmico da Faculdade Boas Novas que queira se inscrever, pode mandar uma mensagem para o seu representante de turma, que ele receberá o cupom de desconto para poder pagar apenas os 50 reais desse curso e participar a partir agora do dia 10, que será sábado, às nove da manhã, com o professor Jones Moura, aprender aí sobre locução comercial, todas essas caracterizações que a voz precisa ter, todo esse teatro todo, né, professor? toda essa interpretação que a voz precisa ter, não apenas aquele voceirão, né, porque todo mundo fica pensando, não, para ser locutor tem que ter um voceirão, não, a interpretação, né, professor, a interpretação faz milagre, né? Faz. Foi-se o tempo, né, de que a voz garantia um lugar na rádio. Hoje não, hoje ter insights, ter ideias, né, ser sapo, ser comunicativo, saber como está o mercado, né, o que está todo mundo falando, redes sociais, mídias digitais, a rádio, a rádio hoje é isso, né, uma interação muito grande, é você estar antenado em tudo, né, quais são as tendências de esportes comerciais, e outra coisa, o comercial é para a rádio, mas ele serve para a TV, ele serve para o carro de som, né, ele serve para o aplicativo, ele serve para o smartphone, ele serve para uma mídia digital, serve para tudo, é o mercado da voz, e o mercado da voz é muito forte no Brasil, para se ter uma ideia, né, vamos abrir aqui um parênteses rapidinho, o podcast, o Brasil é o segundo país do mundo, em consumo de podcast, produção e consumo de podcast, e acredite, o podcast está abrindo espaço para propaganda comercial, né, áudio, de áudio, porque podcast é áudio, você tem que ouvir, é muito parecido com rádio, estilo de locução, estilo de comunicação, de linguagem, e entra lá também, os esportes comerciais, aqueles 30 segundos ali também, né, enfim, a gente tem que pensar todos os públicos hoje, e aí, para o interior, o senhor tocou a questão do interior, o interior muito mais, o interior do Amazonas, né, muito mais, porque o acesso à internet é muito complicado, e o consumo e produção de áudio no interior é muito requisitado, professor, muito, tanto para as rádios, né, para os comércios locais, e para carro volante, enfim, para tudo, né, o áudio, todas as possibilidades, professor, em todas as mídias digitais, você abre o YouTube, hoje, você vai receber um comercial, e esse comercial tem uma voz por baixo, não é apenas uma imagem, né, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas a internet é muito vídeo, então, mas o vídeo tem locução também, e aí se enquadra dentro desse mercado. Sim, por quê? Porque nós estamos falando, professor, de inclusão digital, então, eu critico muito a linguagem da televisão, professor, por quê? A televisão, ela coloca libras, perfeito, pensou no deficiente auditivo, mas e o deficiente visual, que não consegue enxergar libras? Só o rádio, professor. Só o rádio, só o rádio tem essa vantagem, né, e, por exemplo, a televisão, hoje, ela tem áudio de inscrição, o áudio de inscrição consegue descrever a cena quando está em, a cena está em silêncio ali, de voz, tem um off ali do áudio. O audiobooks está em alta, muita gente gravando livros hoje, eu estava lendo um artigo, os livros, as bibliotecas, as stories, elas estão ameaçadas, de futuramente o papel acabar, e tudo virar digital, a gente tem falado muito desse ambiente, né, e as redações, hoje, elas quase não utilizam papéis, os jornais impressos também, cada dia ficam mais escassos, e tudo vai ser digital, seja áudio, seja imagem, seja vídeo, áudio, imagem e vídeo, e o que aparecer mais por aí. Então, a gente tem que pensar em todos os públicos, no deficiente auditivo, para quem assiste televisão com libras, mas no deficiente visual também, para quem está na televisão, áudio e descrição, podcasts, áudio, audiobooks, enfim, todos os públicos, já que a gente está falando de inclusão, tem que ser alcançado, e o áudio, o áudio, nada melhor do que alcançar e convencer. Perfeito. Maravilha, professor, obrigado por essa aula, foi uma aula aqui completa, que a gente teve esse gostinho, do que vai ter dentro do curso de extensão, que vai iniciar nesse sábado, repito, inscreva-se no curso, não perca essa oportunidade de participar junto com o professor Jones, o link está aparecendo aqui na descrição, em qualquer lugar aí, dependendo de onde você está visualizando, pode ser que esteja aqui na parte de baixo, pode ser aqui na parte lateral, enfim, clique no link que está aparecendo aí, inscreva-se, para você poder fazer parte do curso de extensão, spots comerciais, para rádio, já vimos aqui, spots comerciais, de um modo geral, porque o rádio seria a base, seria a gênese desse estilo de locução, mas é perfeitamente aplicável a plataformas de internet ou a plataformas televisivas, como também vimos aí essa utilidade. Professor, agradeço muito por você estar aqui. Obrigado, professor, eu que agradeço, e só lembrando que os participantes irão ganhar aquele e-book, professor. Perfeito, tem um e-book, é um a mais, é um a mais. É, um a mais. É o bônus que o professor Jones está entregando aí para todos, é um e-book que basicamente vai resumir e deixar ali como lembrete para você todas as etapas do curso, né? A única coisa que o e-book não substituiria, né, professor, seria a prática que você vai ter aí com os alunos no dia a dia da aula, né? Exatamente, a prática é que vai fazer a diferença. Perfeito, professor, muito obrigado, eu desejo a você uma boa noite, uma boa aula, tá? Eu espero aí que você tenha aí uma boa noite, que você continue aí se preparando para iniciar o curso agora no dia sábado. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor, boa noite, boa noite a todas. Uma boa noite a todos e eu volto a lembrar, o link da inscrição, o link de inscrição do curso de extensão está aqui na descrição dessa live, você pode se inscrever agora nesse momento, fazer parte dessa turma que vai iniciar agora no dia 10. Inscreva-se, o valor é lá embaixo, um valor promocional apenas 70 reais para o público externo de qualquer lugar do Brasil. Se você está aqui em Manaus, em Belém do Pará, no sul do país, no centro-oeste, no sudeste, em qualquer lugar em que você estiver, você consegue assistir às aulas porque o curso será ministrado ao vivo, online, a partir das nossas ferramentas de Google for Education. Videoconferência, você estará ao vivo interagindo com o professor Jones durante esses quatro encontros que serão feitos para o curso de spots comerciais para a rádio. Então, inscreva-se e participe do curso, você receberá um certificado de 20 horas complementares. Muito obrigado por compartilhar essa live, muito obrigado por curtir essa live, eu agradeço por você estar aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.